É um atleta duríssimo, casca grossa mesmo do chute. 1,80m, 1,84m Carlos Índio, o Índio tem 18 vitórias, 8 derrotas, barrada urzada, 16 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Assim como o pessoal respeita o nosso hino brasileiro, eu gostaria que o pessoal respeitasse o hino de adversário que é a pegão. Tá bom? Por favor, DJ. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu já tenho inscrições para vocês do Rock Room para que você faça uma luta limpa, seja honesto e obedeça às regras. Eu dei vocês no Rock Room as regras para que vocês façam minha ordem e façam uma luta limpa. Vem. Tudo pronto. Luta também programada para três rounds de cinco minutos. Título Mundial na categoria até o 83 quilos. Carros Índio Brasileiro contra o afegão holandês Siaba Radursada de calção vermelho. E o Índio já entrou com chute e já foi quase que derrubado, né? Chegou a ser derrubado, mas se levantou rapidamente. Que reflexo que teve o barrado usado. Isso mesmo. Já pegou o golpe contra Golpiando com direto. Foi muito bem o movimento. Encaixou o braço de esquerda e já foi contra Golpiando com direto. Nesse momento aquela briga de esgrima. E de joelhadas também, né? Isso mesmo. Já mostra que o combate realmente vai ser bem agressivo. Os dois atletas têm um nível alto na trocação e um nível de chão também. Barrado usado vai aplicando joelhadas. O mesmo acontece com o Carlos Índio. Só que o barrado usado é mais rápido. Mais joelhadas. Carlos Índio tenta se proteger ali, botando a mão direita na frente. E o Mario Yamazaki perto dos dois se separaram. Tem a mão pesada o afegão holandês. Carlos Índio sabe disso, mas também vai tentando golpear. Entrou uma ajoelhada agora do barrado usado. Passou no vazio o golpe do Carlos Índio. A gente observa já nesse começo os golpes do Carlos Índio. Foco aberto. Tá com o tempo melhor de entrada dos golpes o holandês. É, mas ele levou, hein? Ele levou e ele sentiu. Carlos Índio vai pra cima dele. Carlos Índio caiu. Carlos Índio termina a luta. Termina a luta. Vitória do Sear. Barrado usada. Com o nocaute da Keles pra cima do Carlos Índio. O nocaute que fechou o Sotô Brasil 17. Que nocaute bonito. Vem, Arthur Mariano. É verdade, Lucas. Infelizmente, o Carlos Índio é um atleta duríssimo. Tenho certeza que faria uma grande luta e com todas as condições. Principalmente porque eles foram pra trocação franca. Então tudo podia acontecer. O brasileiro pega pesado de braço. Agora ele tava com um tempo melhor de golpes. Ele conseguiu encaixar bem com isso. Consegue manter o título mundial. O Carlos Índio tem que levantar a cabeça. Porque ele teve essa oportunidade. Vai continuar lutando e vai ter outras oportunidades. É, ele realmente tem as mãos afiadíssimas do Sear Barrado usada. Mostrou porque é o dono do cinturão, né? Que nocaute espetacular que ele conseguiu pra cima do Carlos Índio. Como Arthur Mariano falou, uma trocação franca. Senhoras e senhores, no primeiro round, aos 38 segundos, por nocaute técnico, o vencedor é... Sear Barrado usada. Viviane Ribeiro. Então, Lucas, agora eu vou conversar com o campeão, né? O Sear Barrado usada, que mantém o seu título. E quem vai me ajudar aqui é o Eduardo Duarte, que vai ser o tradutor. Eduardo, ele falou que ele tinha a intenção de vir pra nocautear e cumpriu. Que como é que ele avaliou o combate? Se ele conheceu o adversário? Como é que ele analisa essa luta? E você fez isso. O que você acha? Eu acho que eu sempre vou para o nocaute. Meu estilo é matar ou ser matar. E eu não me importo. Eu sei que ninguém me pode me enxergar. Ninguém. Não há um lutador nesse mundo que pode me enxergar. Eu só sei que é minha invencibilidade e minha mente que ninguém me enxerga. E quando eu luto, eu pego isso na minha mente e eu simplesmente me enxergo. Eu não me importo. Ele falou que ele vinha pro nocaute, ele sempre vem pro nocaute. Ele não acredita que ninguém no mundo possa competir igual pra ele, igual pra igual com ele, em pé. Ele vem pra nocautear e ele se sente invencível quando vai pra trocação. Tá certo. Obrigada. Parabéns. E eu gostaria de agradecer, primeiro de tudo, o André por me dar a chance de defender meu título pela terceira vez. E eu gostaria de agradecer as pessoas do Brasil que são muito bonitas comigo. E eu gostaria de vir aqui novamente. E eu realmente gostaria de os brasileiros, eles são muito amigáveis para mim. Eu apenas gosto de lutar aqui novamente. Obrigado muito, pessoal. Obrigado por assistir. Obrigado por me suportar, quem me suportou. Obrigado muito. Obrigado, Afganistan.